É o funk da quebrada porra, não tem jeito, só novidade, atura porra 011 SP é só monstrão, se tu quiser me trombar vai na fundão Pra nós fumar da Skank tranquilão, elas brisando o ronco do XJ Sexta-feira é baile funk de ladrão, elas nunca pra jogar o Habitão Canto pra incentivar os menorzão, toma cuidado com o XJ Opa, não para na prisão, hoje eu vou embrazar, vou pro bailão Deixa os menor fatiar, dá nada não Qualquer coisa é só tampar a placa com a mão Que eles vão escutar só o barulho do robôzão Hoje eu vou embrazar, vou pro bailão Deixa os menor fatiar, dá nada não Qualquer coisa é só tampar a placa com a mão Que eles vão escutar só o barulho do robôzão Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo 011 SP é só monstrão, se tu quiser me trombar vai na fundão Pra nós fumar da Skank tranquilão, elas brisando o ronco do XJ Sexta-feira é baile funk de ladrão, elas nunca pra jogar o Habitão Canto pra incentivar os menorzão, toma cuidado com o XJ Opa, não para na prisão, hoje eu vou embrazar, vou pro bailão Deixa os menor fatiar, dá nada não Qualquer coisa é só tampar a placa com a mão Que eles vão escutar só o barulho do robôzão Hoje eu vou embrazar, vou pro bailão Deixa os menor fatiar, dá nada não Qualquer coisa é só tampar a placa com a mão Que eles vão escutar só o barulho do robôzão Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo É só ritmada, figura é só bancada Sabe quem é não porra? É o funk da quebrada Esse é o funk da bebida É o funk da bebida O que é isso?